Turma da Tibatinha Tudo final de semana é um sobe e desce, é um desce e bunda A frente do paredão é uma coisa absurda Tudo final de semana é um desce e sobe, é um sobe e bunda Desce e bunda, sobe e bunda, desce e bunda, sobe e bunda Tem menina de beleza, todo mundo assim vai, vai, é ao vivo aqui, é ao vivo Desce e bunda, sobe e bunda, desce e bunda, sobe e bunda Fala Gilino, ao vivo aqui na cidade de Acapulco Todo mundo tá fazendo aqui, o sobe e o desce e a bunda E essa é a nova onda da Tibatinha, viu rapaz A pegada aqui é diferente, Gilino, bota o grau pra soprar agora Bota o grau pra soprar Baixa o tempo, baixa o tempo aí Gilino, baixa o tempo que essa aqui é trava língua, essa aqui é doida Baixa, faixa aí, aí Vem assim ó, quero ver as meninas tudo dançando É assim, é assim, é assim ó O sucesso é simples, quem é gostosa vem pra cá Que agora a Tibatinha vai lançar novo sucesso Que vai tocar no paredão Dedinho na boca e bumbo no chão Dedinho na boca e bumbo no chão Dedinho na boca e bumbo no chão Rapaz, esse é o balanço, esse é o balanço O sucesso é simples, quem é gostosa vem pra cá E agora a Tibatinha vai lançar novo sucesso Que vai tocar no paredão Dedinho na boca e desce até o chão São, 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 são Dedinho na boca e bumbo no chão São, 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 são Dedinho na boca e solas de lenão Baixinho, 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 baixinho Vou fazer uma música nova, lançamento de 2016 Aumenta o tempo aí moço, esse negócio tá baixo demais Eu quero mais rápido, acelera, acelera Essa é nova, Jão, essa é nova Essa é nova Bota no paredão pra ver soprano assim, ó Como é que o negócio tá baixo demais Como é que é? Aê, a galera Isso aí é duro Isso aí, isso aí é o essencial por som Ô mulher roleira Ô mulher roleira Diferente das outras Eu boto a cabelo na teta Ô mulher roleira Ô mulher roleira Diferente das outras Eu boto a cabelo na teta Ô mulher roleira Só fala isso, Jão Ô mulher roleira Os que eles colambo Cante outra língua, Jão Cante outra língua Cante outra língua Cante outra língua Let's take it Ai, os que eles colambo É mil breroloso Joga o pé com você e vai Ô mulher roleira Ô mulher roleira Eu boto a cabelo na... Eu só sei falar o refrão Porque o refrão é mais ou menos assim, né? Eu traduzi pro mulher roleira Diferente das outras Ô mulher roleira, ô mulher roleira, ô mulher, só os tamborzinhos, só os tamborzinhos, aí, 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 daqui a pouco cê bota o suvelação, a suvela, viu, pô cê bota pra suvelar o grave, bota o grave pra suvelar, assim, ó. Essa guitarra tá muito alta, deixa eu começar mais baixo de alguém, que tá muito alta, viu, tá jincando meu ouvido aqui, ó. E é o Viva, na cidade de Acabucu